Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solida não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, ouvida de canto Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Oh, vida de canto Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, ouvida de canto Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Aprendeu aí? Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Agora os pontos estão apaixonados Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Não se preocupe se ela não voltar